Salve, salve, pessoal! Pessoal, vamos continuar nossa aula de Eletrônica Analógica 2? Pois então, o tema de hoje é Amplificadores de Tensão. Onde você vai, no decorrer da aula, descobrir que, quando aumentamos a tensão, isso pode ser similar a transformador. O transformador, sabe qual a principal diferença? É que, no transformador, a gente mantém a mesma potência e, consequentemente, diminui a corrente. E no amplificador, a gente vai conseguir aumentar a potência e a tensão. A intenção é essa, aumentar a potência. Então, se liga aí na vinheta, que depois a gente inicia a nossa aula. Mas não se esquece, se inscreve no canal, compartilhe os amigos. Dá uma curtida aí, ajuda a galera. Valeu! Então, vamos para a aula! Isso aí, meu povo! Vamos para a nossa aula! A aula de hoje é... Amplificadores de Tensão. Essa aula 01. Olha, tem um QR Code aí da gente, não esquece não, hein? QR Code do Instagram, QR Code do YouTube. Então, vamos à aula! Bom, quando a gente fala de amplificador de tensão, a intenção é o quê? Otimizar para um ganho de tensão. Ou seja, a máxima relação entre tensão de entrada e de saída. E aí, a gente volta para aquele nosso super mega circuito, que é bem parecido. É bem parecido, não. É igual ao que nós utilizamos na aula anterior. Então, vamos trabalhar em cima desse cara, beleza? Vamos lá! Primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha básica aqui. O gerador é uma fonte de sinal CA. Com toda a tensão, ele possui uma resistência interna. Essa resistência, geralmente, é muito pequena com relação à impedância de entrada. Agora, que importantíssimo, tá aí negrito, hein? E aí, toda a tensão do gerador aparece no diodo emissor. Guarda essa informação. O diodo emissor está no terra CA. Logo, toda a tensão da base aparece no diodo. A corrente CA no emissor tem a mesma frequência e fase da tensão CA na base. Isso que é importante também. E a tensão amplificada no coletor é defasada de 180 graus. Isso a gente já viu na aula anterior. Fazendo só uma revisãozinha. Então, aqui, temos alguns valores importantes. Quando a gente colocou somente a tensão contínua, né? Encontramos esses valores. E, por regra de resistência CA, a gente utiliza esta equação que vimos na aula anterior, de 25 milivolts, dividido pela corrente E. Para achar esse Rzinho linha do emissor. E aí, com aquele mesmo circuito, nós encontramos esse valor. 22,7 ohms. Aí, temos o modelo 2. O beta é igual a IC sobre B. Ou, praticamente, igual a IE sobre IB. Temos que a impedância de entrada da base vai ser igual a beta R e a E. E aí, no modelo 2, nós temos essa aqui, utilizando a tensão, nada, né? Onde, aqui vai ser como se fosse uma fonte de corrente. Retornando ao nosso circuito, com ganho beta e o A100, nós temos esses valores, que o Bb é igual a 1,8. Isso aqui já foi feito na aula anterior, pessoal. Está em dúvida? Retorna à aula anterior. Vou deixar o card aqui para vocês, tá bom? Para vocês poderem rever estas aulas. Essa resistência está em paralelo, né? Então, a gente calculou dessa forma. Chegamos a 1K. E aí, chegamos a esse número, que é apenas uma revisão. Aqui, a gente refez todo o problema. Então, vamos lá. Problema. Se eu tenho uma impedância de entrada igual a R1 em paralelo com R2 e em paralelo com beta R1E, vamos ter que a impedância de entrada é definida pelo cálculo da resistência em paralelo. Isso aí é fácil ver na equação. E, no entanto, a impedância da base depende do ganho CA, ou seja, do ganho da corrente alternada. E o ganho, por sua vez, varia com a corrente de polarização. Temperaturas, substituição dos transistores, né? Eu posso modificar os transistores aqui também. Bom, vamos lá para um exemplo. Determine a impedância de entrada na base para 50 e 300, ou seja, um ganho do beta aqui de 50 e 300. Volto para essa equação. O Rzinho é... vai ser isso aqui. Com o múltiplo de 50, eu vou ter 1,14 quilômetros. E com um ganho beta de 300, eu vou ter 6,81 quilômetros. Lembrando que eu tenho que fazer esta brincadeira aqui, né? Paralelo do R1, paralelo do R2 e paralelo do beta RE. Fazendo isso, para um ganho de 50, você faz essa conta aí, você já sabe fazer essa conta, tenho certeza que você faz essa conta, você vai encontrar 698 ohms. E para um ganho de 300, nós temos 1,42 quilômetros. Com isso, para uma resistência menor, existe uma tensão CA na base menor. Espera aí, pessoal. Para uma resistência menor, existe uma tensão CA na base menor. E vice-versa, ou seja, uma tensão maior, uma resistência maior, existe uma tensão maior na base. Certo? Então, vamos para o ganho de tensão. Bom, nosso circuito novamente aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte, utilizando aqui o modelo 2. Nós já calculamos isso aqui, inclusive, nessa aula. Vamos fazer o cálculo da tensão de entrada. Olha só. Tensão CA. Como existe um divisor de tensão após o gerador, a tensão de entrada deve ser menor que a do gerador. O cálculo é feito multiplicando a corrente do gerador pela impedância de entrada. Olha só. Tem esse circuito modelo 2. E aí, esse G vai ser 1 milivolt, que é o que está passando aqui pelo gerador, dividido por 1,6K, que é a soma dessas resistências aqui que estão em série. E aí, eu tenho que o IG vai ser 0,625 microamperes. Com isso, multiplicando esse valor por 1K, eu encontro o valor de 0,625 milivolt. Lembrando que o meu VG era de 1 milivolt. Então, nessa situação, eu já tenho, eu vou conseguir encontrar com a impedância de entrada, o RG, o Z de entrada, a impedância de entrada, multiplicado pelo VG. E você vai resolver como? Assim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, resolver isso aqui. A tensão CA na base é a mesma que a da impedância de entrada da base. Beleza. O que significa que a corrente CA na base pode ser calculada por... Tcharam! Está aqui. De onde apareceu esse 2,7? Multiplicando o valor de beta pelo Rzinho R. Então, minha corrente da base vai ser 0,275 microamperes. Vamos lá. Para um ganho de 100. Lembrando que foi 0,275 microamperes. Para um ganho de 100, multiplico isso aqui, encontro 27,5 microamperes. Quando esta corrente circula pela resistência do coletor, tem-se uma tensão CA. Então, para calcular essa tensão CA, eu utilizo a corrente do coletor multiplicando por essa resistência aqui, 2,65 quilômetros. E encontro esse número. Esse número refere quem? A tensão do coletor. Ok? Então, guarda esse número, anota aí no papel. Para você compreender todo o processo que acontece. Beleza, gente? Vamos lá. Bom, outra forma de calcular é pegando esse circuito que eu tenho aqui uma fonte de corrente, onde eu vou ter a fonte de corrente C. Aqui é o meu emissor, então eu vou ter uma corrente do emissor e aqui uma tensão da base, né? Eu estou simulando aqui um transistor nesse ponto. Bom, sem o valor de beta, a tensão CA na base está aplicada diretamente na resistência CA do diodo. Beleza? Bom, este valor você já tem anteriormente, que é a tensão CA, né? Na base. Vou dividir pelo Rzinho E. Encontra esse número. Com o IE é aproximadamente igual a IC, eu tenho este valor da tensão do coletor. que está utilizando essa corrente E, porque ela é aproximadamente igual ao valor de C. Beleza, gente? Bom, cálculo de ganho de tensão. Depois de calculada a tensão de saída, é possível calcular o ganho de tensão do amplificador. Como? Simplesmente pegando a tensão da saída e dividindo pela tensão da entrada. Aí eu vou ter o ganho. Vamos lá. A tensão da saída foi 72,9 milivolts, que a gente fez no slide anterior. Vamos voltar aqui para você ver. Aqui, ó. A tensão do coletor, que é a tensão da saída. Dividido por 0,625 milivolts, que é a tensão de entrada desse camarada. Então, eu tenho um ganho aqui, ó, de 117. Bom ganho, né? Mas vamos para frente que a gente vai ver situações melhores. Bom, depois de calculada a tensão de saída, é possível calcular o ganho de tensão do amplificador. que é... Aqui eu estou repetindo o mesmo slide, mas é fácil ver essa situação. Bom, estabelecendo o ganho de tensão, vamos lá, vamos estabelecer esse ganho de tensão. Outra forma de calcular o ganho de tensão é pela relação. Então, olha só. Se eu tenho que o ganho de tensão é o valor de Rc dividido pelo Rzinho, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a analogia. Pegando essas duas tensões, eu encontro o mesmo número 117. Então, pessoal, duas maneiras diferentes. a gente vai ver se eu tenho a tensão de saída ou simplesmente eu tenho o valor das resistências Rc e R'e. Beleza? Encontro o mesmo número. Bom, vamos lá para o aumento de tensão CC. O que ocorre na tensão CA na base? Vamos lá. Olha só. Eu tenho essa tensão CA, aqui, no mesmo circuito, certo? O que eu vou fazer? A tensão CC na base aumenta de 1,8 para 3,6. A tensão CC no emissor aumenta 1,1 para 2,9. De onde encontramos esse número? Simplesmente da seguinte forma. Observe que aqui eu aumentei para 20 volts. Então, no meu anterior, eu tinha aqui 10 volts. Passei para 20, gente. Passando esse valor para 20, eu vou ter um número bem maior. Certo? ou seja, aumentei em duas vezes. Como antes, a tensão nesse CC seria de 1,8, ele vai passar a 3,6. E a tensão CC no emissor, que era de 1,1, vai passar a ser 2,9. Bom, se eu tenho 2,9 dividido por 1K, eu vou encontrar que a corrente do emissor é de 2,9 miliamperes. Certo? Outro detalhe. Aqui, eu tenho 25 miliam volts, que é aquela nossa equação bem simples, e vou dividir pela corrente do emissor. enquanto que o Rzinha vai ser 8,62. Observe que aumentei a tensão que dá da CC para 20 volts. Então, a impedância de entrada da base vai diminuir. Para quanto? Para 8,62 ohms. Esse 8,62 é o Rzinho que a gente acabou de calcular. Então, ele diminuiu esse valor. E a impedância de entrada diminui também. Por quê? A gente vai pegar o paralelo de 10, o paralelo do 2,2 com o paralelo desse Rzinho que vai dar 583. Observe que diminuiu bastante. Então, a corrente do gerador aumenta para aumentar. Por quê? Diminui a tensão, consequentemente, a corrente eu vou ter que aumentar. Aqui, continua sendo 1 milibolt da minha 1.CA e vou dividir aqui pelo 600 e 593. Opa, de onde veio esses números 600 e 593? Ele veio desses valores aqui. Aqui é 593 e esse 600 é do meu resistor interno do gerador. por isso, por isso, a tensão do gerador vai ser de 0,845 microamperes. Finalmente, a tensão da base também vai diminuir. Porque eu vou pegar este valor que eu encontrei anteriormente do Rzinho não é e fazer o valor de 0,493 milivolts. Portanto, o valor menor do que 0,625 milivolts. Bem menor, não é, pessoal? O VB diminuiu bastante. Então, vamos determinar aqui no exemplo o ganho de tensão para o mesmo circuito. Está aqui, o mesmo circuito. Tensão na base. Vamos calcular, 0,493 milivolts dividido por 862. Esse 862, ele veio, vamos voltar aqui para você encontrar. Ele veio desse, essa impedância de entrada calculado o valor do Rzinho que você calculou anteriormente. Aqui, Rzinho. A gente calculou aqui de 25 mil dividido por 2,9. E esse 2,9 foi a divisão de 2,9 para 1K. Portanto, chegamos a esse número. Então, a corrente do coletor vai ser 57,2 micro apéreos. Como a resistência do coletor é de 2,65 quilômetros, a tensão CA no coletor vai ser de 152 milivolts. Faço calcular aqui, uma equação de ohm bem simples. Assim, o ganho vai ser de 152 milivolts dividido por 0,493. Pessoal, você percebeu que nós aumentamos de 117 para 308 com uma pequena mudança que foi colocar essa tensão contínua aqui de 20 volts. aumentou bastante, concorda? Mais do que dobrou. Conclusão. Aumentar a tensão DC diminui a tensão na base. Aumentar a tensão DC aumenta o ganho AC. E esse aumento na tensão DC consequentemente leva ao aumento da tensão AC. DC. Ou seja, vamos ter um ganho muito maior. Muito bom, né? Vamos fazer uma análise simplificada. Bom, mas para não ficar muito comprido esse vídeo, essa análise simplificada vai ser feita na próxima parte, tá? Então, espero vocês na parte 2 desta aula. Um abraço a todos. Já já voltamos, hein? Se liga aí. Se inscreve no canal, galera. Um abraço. Tchau.